Música Nós estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 13 minutos, não perca a hora Dona Aurora A Aurora, não é isso Márcia, estamos de volta Olha só gente, um reparo preventivo em uma galeria de esgoto resultou no rompimento de uma adutora no Japim 2 O trabalho deixou o trânsito lento no cruzamento de duas das principais avenidas da zona sul O Valdir Adriano, que hoje começa com a gente aqui na nossa redação e no programa da comunidade Foi lá acompanhar as informações e é ele que traz os detalhes na tela pra gente Valdir Uma ação conjunta da Seminf com a Manaus Ambiental, aí está realizando um reparo aqui nesse trecho Nesse cruzamento das avenidas Perimetral 2 com a avenida Penetração 2 Aqui no bairro do Japim, segunda etapa na zona sul de Manaus Segundo informações aqui de agentes da Seminf que estão prestando serviço aqui de infraestrutura Nesse trecho dessas duas avenidas, eles estavam fazendo um reparo aqui na galeria de esgoto Nessa tubulação de esgoto que passa embaixo aqui dessa calçada Quando durante o trabalho houve o rompimento aí por parte dessa tubulação secundária da Manaus Ambiental E aí eles estão no aguardo, já no início dessa tarde, da concessionária de água É só pra fazer esse reparo aqui nesse trecho dessas duas avenidas que ser consideradas uma das principais aqui do bairro do Japim 2 A previsão é de que o término desse trabalho seja concluído aí até o final da tarde desta terça-feira Valdir Adriano para o agora Obrigada Valdir Adriano que traz pra gente aí as justiças e mais esse caso de rompimento de adutora Que aconteceu agora Agora pouco, agora de manhã E a gente está acompanhando aí essas informações que é lá no Japim, naquela principal ali do Japim Que você está acompanhando as notícias ali, né? A gente tem três casos hoje de problema de trânsito Que eu digo de trânsito porque está interrompendo ali o trânsito Então a Avenida Brasil começou a ser desviada pra fazer o reparo Aqui no Japim e lá aquela adutora que rompeu e trouxe um prejuízo danado no Gilberto Mestrinho Com inclusive prejuízos materiais de casas que foram, acabaram desabadas, né? Desabaram e também ficaram interditadas por causa da estrutura 12h16, vamos lá pra nossa roda policial Vamos lá pra nossa roda policial com as principais notícias da madrugada e também desta manhã Aqui no programa da comunidade, está no ar E o jovem de 23 anos foi executado com três tiros na área do Tarumã, na zona oeste da cidade Foi na tarde de ontem Quem traz os detalhes pra gente, Emerson? É o Juscelio Paiva, aqui na tela Juscelio Foi no final da tarde desta segunda-feira quando o homem chegou aqui nessa rua em um veículo A famosa rua Copacabana, aqui na área do Tarumã E ele estacionou o carro, segundo informações de moradores, bem ali do outro lado da rua Ele veio até a frente dessa oficina, onde passava aqui um jovem de 23 anos O Island Oliveira Rodrigues O rapaz, ele foi morto com três tiros Dois acertaram o rosto e um no tórax O jovem caiu bem aqui nesse lugar Inclusive, moradores aqui da área fizeram um vídeo do momento em que ele já estava morto aqui no local O suspeito fugiu e até o momento não foi identificado pela polícia Mas aqui no local, o que chamou a atenção, Márcia, foi que os moradores pegaram as cápsulas das balas usadas aqui no crime Antes mesmo da chegada dos peritos Isso dificulta um pouco, claro, a investigação Mas os moradores aqui da área também relataram que o Island, ele morava nessa área aqui do Campos Sales Que chamam também de comunidade Solimões e que ele era envolvido em situação de roubos E que inclusive o irmão dele, mais velho, já foi executado aqui na capital A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para apurar o assassinato Juscelio Paiva, para o agora Obrigada, Juscelio Paiva Gente, você modificar a cena do crime Ou tirar vestígios de provas que vão subsidiar inquérito policial e as investigações da polícia É crime Ninguém pode fazer isso, a gente não pode O que tem que se fazer é afastar todo mundo É por isso que a polícia militar quando chega Cerca logo o local e não deixa ninguém chegar perto Às vezes nem a família chega perto do corpo Porque é imprescindível que a polícia pegue, por exemplo, as cápsulas deflagradas Como a gente está vendo aí, que muita gente acabou se apropriando das cápsulas deflagradas Para identificar qual foi a arma Às vezes a polícia identifica quadrilhas e organizações criminosas pelas armas que essas pessoas usam E identifica ali quais foram as circunstâncias daquele homicídio Então não dá para a gente, nós cidadãos, chegarmos num local desse de crime E ficar se apropriando dos vestígios do crime cometido Isso não pode acontecer Isso é mórbido, é mórbido Tem um corpo aí, jogado aí no chão Uma pessoa que perdeu a vida E aí nesse momento, ninguém tem que questionar nada Dizer, mereceu, coisa parecida Não se pode Quando a gente... Tem justiça para isso, né? É, e quando a gente começar a ver a morte com a banalidade Que todas, que algumas pessoas veem E sem a sensibilidade da humanidade Sem a sensibilidade de ter humanidade, viu Emerson A gente vai começar a ser criminoso também Se a gente não tiver a humanidade no nosso coração E se abalar com a morte de um indivíduo De uma pessoa, a gente vai começar a pensar como criminoso, como executor É, e talvez, não sei se é esse caso Mas talvez duas coisas aconteceram aí Uma das coisas foi para limpar mesmo o local Que estava sujo de sangue Tirar para deixar livre o local Porque eu vi ali, é uma oficina, não é isso? Uma oficina ali Deixar livre Ou aquela outra situação que eu sempre digo, né? Do bet balanço Sempre a bet balanço, né? Envolvimento para esconder alguma coisa É, e aí a polícia vai investigar todas as ações Olha aí, ó A cápsula deflagrada As pessoas pegando ali, olha Mostrando no vídeo, fazendo o vídeo Mexendo completamente na cena do crime Né? Então é muito importante que essas cápsulas Que foram deflagradas ali Elas fiquem no local E Emerson, só para complementar o que você falou aí Você disse, ah, tem muita gente aqui Às vezes quer limpar Depois que a polícia faz a perícia Avalia o local Faz a perícia no corpo Faz a perícia nas cápsulas deflagradas Em qualquer tipo de vestígio Ou impressões digitais Que venham a existir ali no local Ou a área é liberada Aí sim, a população pode lavar E fazer a higienização E tirar o sangue dali do chão Da oficina Mas até que isso aconteça Não pode mexer 12 horas e 20 minutos Homens encapuzados atiraram E um rapaz de 20 anos A noite de ontem Na Compensa É, o crime foi o mesmo Que aconteceu lá no campo, né? De futebol De futebol, né? Que aconteceu naquela chá A vacina, né? Ocorrida em dezembro do ano passado Quando seis pessoas foram executadas Lá no local E quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela É o Valdir Adriano É ele que tem as informações Valdir Um rapaz de 20 anos Foi alvejado a tiros Aqui no Campo do Estrela No bairro Compensa 2 Zona Oeste da capital Segundo informações de policiais militares Da 8ª Companhia Interativa Comunitária Wesley Salles Ferreira De 20 anos Foi atingido por quatro disparos Que acertaram aí o tórax E também a mão dele Ele foi atendido aí Por populares a princípio E depois levado Pelo serviço de atendimento Móvel de urgência Ao serviço de pronto atendimento Joventina Dias Aqui também no bairro da Compensa Após receber os primeiros socorros Ele teve de ser transferido Devido a gravidade dos ferimentos Ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto Na zona centro-sul Da capital amazonense De lá Ele passou por uma cirurgia De emergência E aí Segundo informações Da equipe médica Que atendeu ele Se recupera Sem risco de morte Volto com vocês nos estúdios Obrigada Valdir Olha só A gente está acompanhando aí Mais um caso Nesse campo maldito Esse campo é um campo maldito Viu Emerson? É amaldiçoado É amaldiçoado Em dezembro de 2017 Tinham pessoas lá jogando futebol E foi uma chacina Seis pessoas morreram Nesse campo Porque estavam jogando futebol Ali nesse local E existe ali uma disputa Por tráfico de drogas E parece que o time Era de traficante Aquela história toda E aí a gente viu Seis pessoas morrendo Dentre essas seis pessoas Que morreram Dois irmãos Foram executados ali Imagina só A cabeça e o coração Dessa mãe Apertado Angustiado E a gente vê mais uma morte Nesse campo Então olha Falar uma coisa pra você Viu Fica longe desse campo Porque esse campo aí É amaldiçoado Vou dizer pra você Cada vez mais a gente vê Essa violência toda Agora a gente sai de lá De onde o Valdir e a Adriana Trouxem informação pra gente E vai diretamente Pra Praça 14 de janeiro Que teve um tiropeio E pânico Um sargento da PM Trocou tiros Com bandidos Na noite desta segunda-feira Truco de pistoleiros Já havia tentado Matar um outro homem Polícia suspeita De briga De tráfico de drogas O Célio Paiva Vai trazer os detalhes Lembrando que o policial Militar Não tem nada a ver Com essa briga Do tráfico de drogas Não Ele viu o tiroteio E tentou intervir E foi um pega Pra acertar Danado A gente vai ver As imagens direitinho Com o Célio Paiva Trazendo os detalhes Pra gente Célio Márcia e Emerson A ocorrência iniciou Depois das oito horas Da noite Desta segunda-feira E tudo começou Bem aqui Na Travessa Cruzeiro Na área da Praça 14 Na zona sul Aqui de Manaus Segundo informações Da Polícia Militar Pelo menos Três homens armados Chegaram em um carro celta Para executar Um outro homem De 25 anos Bem aqui nessa área E foi bem aqui Onde ainda está banhado de sangue Que o Paulo Augusto Fonseca De Castro Júnior Que é conhecido Aqui na área da Praça 14 Como bebê Foi atingido Com quatro tiros Só que a ocorrência Não finalizou Por aqui não Depois daqui Os suspeitos fugiram Em direção a outra rua Que fica logo aqui em cima A rua Barcelos E lá Na esquina Com outra Avenida Eles acabaram Se envolvendo Em um confronto Com um sargento Da primeira SICOM O sargento Flávio Santiago Inclusive A polícia disponibilizou Imagens de um vídeo Em que mostra O sargento No fogo cruzado Com os criminosos A ocorrência se deu No momento Em que a esposa Do sargento Chegava na residência E os criminosos Estavam na esquina Houve troca de tiros Mas lá na Barcelos Ninguém saiu ferido Só que Olha só Como é que ficou O portão De uma residência Atingida Pelos disparos Os suspeitos fugiram Já O rapaz Que foi atingido Aqui nesse lugar Ele foi levado Até o hospital E pronto o socorro 28 de agosto Na zona centro-sul De Manaus Onde permanece internado Quando ele deixar O hospital Ele deve Seguir para o primeiro DIP Para prestar Depoimento Sobre o caso Hoje de manhã Nós conversamos Com o subcomandante Da primeira cicum Que falou Sobre a ocorrência Por volta das 10 para as 9 Algum Um veículo Na verdade Da marca Celta Eles estavam Transitando ali Pela Iamundá A procura Do vulgo BB A partir do momento Que nós já Conhecemos Que eles estavam Atrás desse BB E conseguiram Alvejar Esse cidadão Chamado de BB Deslocaram Subida ali A Barcelos Mais ou menos Com a Porto Alegre Foi quando Um sargento Nosso Se deparou Com a situação E houve uma Certa troca De tiros Entre os Infratores Do Celta E o sargento Posteriormente Eles embarcaram Novamente No veículo E se evadiram Do local O que nós Temos conhecimento É que eles estavam Realmente atrás Desse BB Que estava Hospitalizado No hospital 21 de agosto O sargento Se vê Numa situação Em que a esposa Dele corria Perigo Acabaram de chegar Parece até Uma criança Chega Chegando em casa E tem um monte De criminosos Um bando De criminosos Ali na porta Da casa Do sargento Tocando o terror Já haviam Baleado O bebê Lá em cima Saem andando Na direção Da casa Do sargento Chega lá O sargento Se depara Com aquela situação Óbvio Por tráfico Por tráfico De drogas Eles balearam Um lá em cima Que foi o bebê Se tiver a imagem Para tentar colocar Aqui por favor Nilza Balearam lá em cima O bebê E saíram Tocando o terror Na rua A praça 14 Precisa Restabelecer a ordem Esse que é o problema Tá aí o bebê 12 horas e 27 minutos Na tarde Dessa segunda-feira Um empresário Foi baleado Olha só que situação O empresário Foi baleado Em frente a uma agência Bancária Na zona norte Ele teria reagido A um assalto Os detalhes Com a repórter Priscila Gama Vamos acompanhar Rapidamente aqui Emerson Olá Márcia Olha as informações Sobre este caso Ainda são preliminares Mas segundo testemunhas O empresário Saulo Tarso Maximiliano De 54 anos Estaria chegando Nesta agência bancária Aqui na Avenida Noel Núteus Na Cidade Nova Quando foi abordado Por um suposto vendedor A vítima Negou entregar o dinheiro Reagiu E acabou Sendo alvejada Com um tiro O assaltante O suposto vendedor Como eu disse agora há pouco Fugiu aqui do local Levando dinheiro Em uma moto Com comparsa Que também aguardava Aqui do lado de fora Saulo Tarso Maximiliano É proprietário De um frigorífico Aqui da zona norte Da capital Ele foi encaminhado Para o hospital E pronto-socorro Platão Araújo Eu volto com você No estúdio Márcia Obrigada Priscila Gama Só pra você Diga E essa não foi só a primeira vez Já teve um outro assalto Já teve um outro caso Do Bradesco Ali da Tia Romatista Que fica dentro ali Do Casa Senta E que foi do mesmo jeito Só que um idoso Acabou perdendo 400 mil reais Nesse assalto Você está acompanhando As imagens agora E foi igual Você está vendo Aquela caixinha de isopor Ali nas imagens Que está com a tela cheia Eram salgados Que tinham ali dentro E o homem O assaltante Ficou ali A manhã inteira Fazendo de conta Que estava vendendo salgado Aí o idoso Que alguém já tinha passado A informação com toda certeza Saiu do banco Com 400 mil reais 437 mil reais E o dinheiro Foi levado todo Pelo assaltante Foi em julho de 2017 E ele deixou os salgados Claro Levou a grana E deixou Quase meio milhão Quase meio milhão de reais E o outro do caso É vendedor de garrafinha Aquela garrafinha geladinha Que você gosta de tomar Nesse caso Ficou o dia todo Na frente do banco Vendendo a garrafinha Ficou o dia todo Esperando a hora Que o empresário Ia chegar Na chegadinha Segundo a Nilza Que a gente estava conversando Ali Foi a chegadinha de banco Ofereceu E o empresário não aceitou E aí mandou ver Mandou ver Não sei se foi exatamente assim Viu Emerson Mas eu sei que ele ficou lá Na mutuba Quando o empresário Estava chegando Ele foi lá Pegou os 60 mil reais Só para lembrar você Que tem do outro lado O empresário Foi encaminhado para o João Luz Porque ele levou um tiro De raspão no pescoço Mas segundo a informação Da Secretaria de Saúde Foi feito um curativo E ele já teve alta Graças a Deus Graças a Deus 12h30 Vamos encerrar? Vamos encerrar Eu volto amanhã Na minha casa agora E volto na quinta Um beijo gente Fica com Deus Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri